Porque ó, dia 25, é, dia 25 é domingo, um mês exato para o Natal e para o Papai Noel entregar os presentinhos para a criançada. Mas você sabe como surgiu a história do Papai Noel? Então confere aí. Ah, o Natal. Árvores decoradas, presentes e claro, o bom velhinho. A missão dele você já conhece, mas você já parou para pensar como que o Papai Noel surgiu? Nem te conto, a história fala que ele foi inspirado num bispo da Turquia. São Nicolau era um homem de bom coração, que costumava deixar saquinhos com presentes nas janelas e também nas chaminés das casas dos mais carentes. Mas a relação dele com as festas de final de ano foi só acontecer na Alemanha. Lá, o Noel ficou conhecido como um velhinho de roupa de inverno nas cores marrom e verde escuro. Ah, peraí, tá certo isso produção, não era vermelho? Na verdade, a roupa dele mudou em 1886, quando o cartunista alemão Thomas Nast apresenta o velhinho com as cores vermelha e branca do jeito que a gente conhece hoje. E é claro que ele ganhou nossos corações. Foi com a propaganda de uma marca de refrigerante em 1931 que o Papai Noel espalhou no mundo todo como um bom velhinho que distribui presentes na véspera do dia 25 de dezembro.